10 metros, 15 metros 20 metros, 25 metros Mano, caguei nisso Aquilo é incrível Para vocês verem Eu adorei aquilo Porquê? Porque um gajo não percebe nada daquela merda Eu não estou habituado A fazer Dar um arco Então aquilo são muitas coisas que vocês têm que pensar Pensem, vocês é o velho, pegas num arco Mandas uma seta, mais ou menos Primeiro é a posição do teu braço esquerdo Correto? Depois a posição dos teus pés Depois a maneira como tu te colocas em direção Relativamente ao alvo Certo? Depois a cena de colocar a seta toda perfeitinha Porque a seta tem que encaixar Aquilo encaixa no fio do arco E no suporte Depois A maneira como puxas Até quanto é que puxas, estás a ver? Depois a maneira como largas o gatilho Como largas a corda E o aim Porque aquilo é boé difícil de apontar É boé difícil de apontar Tipo Aquilo é uma questão de tentativa e erro Estão a perceber? Para depois vocês perceberem Ok, a seta vai mais para cima Só que ao início O aim não interessa muito Porquê? Porque as vossas setas não saem limpinhas Então como não saem limpinhas Vocês Não depende muito do aim Primeiro vocês têm que meter as setas a sair limpinhas Agora pensem É tanta coisa para pensar Mano, vocês abstraem-se de tudo Vocês não conseguem Portanto, eu achei aquilo Terapêutico, mano Eu achei aquilo Mano, porque tu não consegues pensar em mais nada É tanta coisa para te preocupares E tão divertido Pois o feeling de disparar o arco É boé divertido É satisfatório, entendem? Mas vocês não pensam em nada Como têm tanta coisa para pensar No desporto Na cena do braço Não sei o que Um gajo que esteja habituado Um gajo que tenha memória muscular E que saiba fazer É óbvio que já não deve ser terapêutico É só mais a cena da mira Mas para um gajo que não esteja habituado Mano, é tanta preocupação Os miúdos adormeciam à tarde A gente ia correr os dois fazer arco Mano Puto Os putos acordavam A gente nem se tinha percebido Tinha passado duas horas Está completamente incrível Adorei essa merda Depois foi aquela coisinha Acordar de manhã Esperar que o sol fique bacaninho Para levar os putos à piscina Depois íamos preparar o almoço À tarde meter os putos a descansar E disparar um arcozinho Quando os putos acordam Dar-lhes aquele Aquele só toquinho de lanche muito leve Para os pelos irem à piscina Tirá-los da piscina E não sei o que Depois prepararmos um jantarito E tal Pá, foi brutal Entendem? Não deu para descansar muito Porque quando as crianças Ele também tem duas crianças É complicado Mas Eu até descansei Em relação à Emília Porquê? Porque a Emília Porque a Emília Os filhos deles têm Dez E oito anos E então tipo Os dois filhos já são Pronto, já têm Pronto, a miúda já é pré-adolescente Conseguem fazer aquilo Conseguem brincar com ela Não é? Conseguem brincar com ela Brincarem todos Mas Dando aquele babysitting Eu ao início não confiei Nos primeiros dois dias Fui sempre andando de olho Mas depois Deixei estar Obviamente na piscina Estive sempre de olho Sempre com ela Mas Nas outras coisas Ele ia para o quarto Para o quarto deles Brincar Uma ata de coisas Portanto a miúda Diverdiu-se como o caralho E pá, foi brutal Foi brutal Para descansar foi brutal E aquilo não dava E aquilo Ele não tem hipótese Percebe? Ele tem que viver ali O caralho Aquilo é Aquilo é uma condição Por mais que ele tivesse A maior qualidade de vida Possível em Lisboa Aquela casa E aquela propriedade inteira Foda-se Agora Coisas estúpidas que aconteceram Aconteceram as suas coisas estúpidas Ao pé da piscina Assim tipo o quê? Quatro metros da piscina Cinco metros da piscina Portanto não é encostado à piscina Ele tem uma casa de máquinas Uma casa de máquinas Sabe aquelas que abrem Há duas portazinhas Chegam lá Ligam as luzes da piscina Tem lá a bomba da piscina Estou a ver Pronto Ligam lá luzes Não sei o quê Também à noite Do Do Como é que se chama aquela merda? Do Pronto Da Da propriedade Não sei o que mais Bem Quando eu chego Ele Diz lá Ele diz Apá vou acender a luz da piscina Queres mandar um mergulho? Eu cheguei lá Eram tipo duas da manhã Chegamos daqui Eram onze da noite Não mentira Nós saímos daqui Para Santa Maria da Feira Dormimos Portanto eu cheguei lá Era uma da manhã Porque fizemos a viagem Aliás onze da noite Nem uma da manhã eram Porque foi de Santa Maria da Feira Num segundo dia Para Ponte Lima Primeira noite eu passei Na casa da minha irmã Ele Epá vamos mandar um mergulho Caralho Uma da manhã Eu estou com ele Ele está bem Vamos mandar um mergulho Os putos a dormir Metemos os putos na cama Namento Acendeu a luz Da piscina Para irmos mandar um mergulho À noite Então se acabei de chegar Não vou mandar-me já um mergulho Vou atrás dele Ouçam Ouçam esta merda Vou atrás dele Tipo na boa Está tudo em dia Para a casa de máquinas Para ligar a luz Já estávamos os dois De fato velho E o caralho Todos preparados Para os javardar E ele vira-se e diz assim Não para aqui não venhas E eu Não vou Então o que é que se passa aqui E ele Epá essa merda está cheia de aranhas Mano Mas cheia de aranhas onde? Caralho Puto eu odeio aranhas Puto eu odeio aranhas Fico maluco Ele na casa das máquinas Lá dentro Aquela merda Tipo está impossível E tu não curtes aranhas Nem chegues ao pé Foda-se Ok Então fiquei ao pé da piscina À espera que ele ligasse as luzes A piscina tem o quê? Uma pedra pá De um metro À volta da piscina Estão a ver aquelas piscinas Que tem uma pedrinha Assim tipo 30 centímetros Ou caralho De uma pedra de um metro À volta E depois é relva Eu estava nessa pedra E o caralho À espera que ele ligasse as luzes É gozar com ele Então Aranhões como o caralho E ele pá Tu não tens noção Mano É com cada puta de bicho Aqui dentro Que tu até te passas O gajo liga as luzes Da piscina Caralho Eu olho para o meu lado É isto pá Estava uma puta De um aranhão Dentro da piscina Puto Mas uma puta De um canhão Chaval Uma puta De um canhão Eu tive que ir chamar A Margarida Para lhe mostrar a aranha O meu melhor amigo Ria-se como o caralho A chorar A rir Eu foda-se Eu não vou a essa merda E o caralho Mano O gajo já estava viva Puto Mas grande Mano Não tens noção Puto Era um canhão Em que o corpo Era mais pequeno Do que as patas Não era aquelas Com patas grandes E um corpo pequenino É grande Não puto Era do tamanho De um dedo Mas com um corpo Mano para si O Chuck Norris Aquela merda Eu virei-me e disse logo Foda-se Caralho puto Puto Está o Vandame Das aranhas Dentro da piscina Caralho E eu Tu o quê? Ah pá Às vezes É raro pá É raro Mas no dia que cheguei Caralho No dia que cheguei Uma puta de um canhão Dentro da piscina Mano A bater as patas Mano O gajo aqui Iu lá para dentro Toda aflita E o caralho E eu Puta que pariu Caralhos Uma foda Eu acabei de chegar Uma puta de um canhão A minha mulher chorava a rir A mulher deles A chorar a rir E o caralho Eu foda-se Mano Eu percebo que aqui Há as aranhas Caralho Mas eu acabei de chegar Caralho Mano Era uma cena enorme Aquilo fazia confusão A quem não tem medo De aranhas Portanto uma pessoa normal Se o gajo lá A apanhou a puta de aranha E tal Com a rede da piscina E o caralho Matou a aranha Eu lá fui à piscina Tranquilo E o caralho Mas não fui para o pé Do lado da casa das máquinas Andei a andar do lado de cá À noite Mas é maluco Eu achava que isto Mais cedo ou mais tarde E mais uma Mais uma mergulhava lá para dentro Mas é para a puta que as pariu Já estava maluco Depois apareceu outra Daquele tamanho E o gajo vira-se E diz assim Apareceu outra Para aí Passado quatro dias Em que fomos à piscina de manhã E ela caiu lá para dentro Durante a noite Outra Porquê? Porque a casa de máquinas Estava fora de controle Cheval Aquela merda Estava fora de controle O gajo vira-se e diz assim Pois Esta aranha Que tu viste É lá da família Da aranha Da aranha gigante Que está na puta Da casa das máquinas E eu Fora-se Mas como assim Uma aranha gigante Na casa das máquinas Não matas essa não? Ah não Eu mostro-te Eu não mostro-te um caralho Que eu não vou para aí Tu és é maluco Ah Vou tirar uma fotografia Tais vem mano Com uma fotografia No telemóvel dele Era uma puta De um canhão Puto Não era o dobro Do tamanho da outra Pá Mas era quase Mano Era uma cena Que eu nem sequer sabia Que havia em Portugal Daquele tamanho Estava na parede À direita Tipo Mata-teia de aranha E o caralho E a gaja Preta Mas escura Puto Aquilo é impossível De não se ver Era enorme Pronto E o gajo Tirou uma foto À gaja E depois filmou Lá para dentro Aquilo está cheio De teias de aranha E aranhões Por todo lado Caralho A mãe é aquela Está ali gorda Parada na parede E depois está uma data De outras Aquelas que andavam A cair na piscina Que já eram gigantes Mas a mãe ainda Era pior Eu foda-se Se terem-me deste filme